Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa carreira no Futebol Manager 2021. Depois de fazer um post no grupo do Futebol Manager brasileiros pedindo sugestões de time e pra vocês votarem na enquete, a portuguesa ganhou disparado! Teve 4 vezes mais votos, 5 vezes mais votos que o segundo colocado, a ferroviária. A ferroviária também daria um save top, mas vocês querem ver eu me ferrando com a portuguesa. Meu treinador, obviamente, é inspirado no Brian, personagem do Paul Walker. Eu vou com a camisa vermelha, gravata, não é muito realista, né? Porque normalmente usa-se essas roupas de treino, mas é estranho porque o cara que começa de chuteira, aí sei lá qual que ficaria melhor, se é o de treino ou se é o camisa com gravata. Mas eu vou com camisa e gravata, mais social, que na verdade eu sou um manager, né? Eu não sou só treinador. Lembrando que pra jogar com a portuguesa, você não consegue jogar com o Futebol Manager do jeito que ele vem, padrão. Você tem que ter modificações no jogo. No caso aqui, eu estou usando as modificações do Brasil Mundi Up. Todas as modificações que o Lohan fez. Eu uso o mod de inteligência artificial, os packs que ele reuniu, os logos, tudo. E o mod, claro, que acrescenta esses times como os jogáveis das ligas mais inferiores do Brasil. E como vocês devem saber, a portuguesa é um dos times mais difíceis que tem, um dos desafios mais complicados pra se fazer no Brasil. Segundo essa fonte desse site, a dívida já ronda a casa dos 400 milhões, mas a gente já vai ver no jogo quanto tá. É realmente um desafio quase impossível. Eu nem sei se tem como contratar jogador, se tem um contrato liberado alto, ou se só joga com jovens. A gente vai descobrir já já. Bom, aqui nas qualificações do treinador, eu coloquei o sugerido. Mas eu vou aumentar. Aqui eu vou aumentar dois níveis acima. Licença continental. Vou pegar todas as licenças aqui. E aqui eu vou aumentar um só. Por que eu tô colocando um treinador a mais, nível bem mais alto do que a portuguesa? Porque eu sou um lixo? Também. Isso aí colabora bastante. Mas o principal motivo é que eu não seja despedido em uma série de maus resultados, entende? Porque como o objetivo aqui não é a carreira do treinador, e sim do clube, eu quero que mesmo que eu esteja mal na portuguesa, eu não seja demitido. Bom, a distribuição de pontos ficou assim. Ofensivo, defensivo, físico não, distribuição nada de goleiro, tático muito, mental e técnico. Aí trabalho com jovens é o que eu tentei colocar menos. Do outro lado, eu tirei a adaptabilidade, que é pra conseguir trabalhar em outros times, principalmente de fora do país. Determinação é conseguir coisa da direção. Esse conhecimento de jogadores praticamente é irrelevante pro treinador, já que é você que administra e escolhe os jogadores ali, e o que vai aparecer de capacidade normalmente é o auxiliar que vai te falar. Então, isso aqui é praticamente irrelevante. Interagir individualmente com os jogadores, nível de disciplina é pro jogador não vir chegar com os problemas dele pra você, e motivação é a motivação do jogo, das palestras e reuniões. E, então, vai ficar assim. A portuguesa celebrará o seu centenário com a apresentação do novo treinador Brian Conor. Muitas pessoas do mundo do futebol ficaram incomodadas com a apresentação do treinador de 47 anos, que recentemente teve uma carreira longe dos gramados, e certamente vai enfrentar muitas perguntas da mídia quando chegar ao Canendé pela primeira vez. Conor assinou um contrato de 40 mil por mês para substituir Fernando Marchiori. É, galera, vai começar. Bom, aqui o presidente está me apresentando a infraestrutura do clube. O CT é adequado e a camada jovem é adequada, mas isso é adequado aqui, a série regional não é adequada a nada, né, provavelmente. Fala também do Canendé, capacidade para 21 mil pessoas, que com certeza é muito além do que a portuguesa vai precisar. E basicamente é isso que o presidente está falando. Está falando também da história do clube. A portuguesa ficou em segundo lugar na primeira divisão brasileira uma única vez, ganhou a segunda divisão. É, era um time que disputava a elite, né. Se Deus quiser, a gente vai achar um novo Denner aqui. Aqui estão as metas do clube. Contratar jogadores de 23 anos de idade para a equipe principal, no máximo 23 anos. Não contratar jogadores com mais de 30. Trabalhar de acordo com o orçamento. Contratar jogadores para educar com as suas vendas. Contrato máximo de um ano para jogadores com mais de 34 anos. A série regional, alcançar a primeira eliminatória. É o mínimo. E é o exigido. Esses aqui são os mais importantes, que são exigidos. No caso aqui, consertar os danos financeiros do clube. Pô, fácil, hein, presidente. Pô, vocês cagou aí vários anos no clube, agora eu tenho que consertar. E pode ver que a meta de longo prazo é a série D. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um anúncio para a treinadora de junto. Que eu já fiz aqui, sem gravar. E dá para ver aqui o quanto é defasado a equipe técnica da portuguesa. Só tem eu, treinador, não tem ninguém de olheiro. É, eu vou colocar um anúncio de olheiro também, porque senão eu não vou conseguir contratar ninguém. É um olheiro-chefe. E é isso. Bom, aqui eu montei a tática. Eu sei que o Rafael Luiz é o camisa 10 da portuguesa. Aqui está os atributos dele. É o único jogador que eu sei que vai ser titular. Eu não conheço o Enenco inteiro. Ele é um jogador bem valioso. 4 milhões e meio. Provavelmente vai ser o jogador-chave aí da temporada. Os times que ele jogou, o Oeste, Ferroviária, Água Santa, Boa Esporte. No começo da carreira São Paulo, Bahia. Ele jogou, querendo ou não, ele é do nível da Série B, do Paulista. Eu acho que vai ser um bom jogador aí para a temporada. E a tática. Eu montei aqui. Essa tática vai ser o seguinte. Ou vai dar tudo certo, ou vai dar tudo errado. É uma tática muito ofensiva. Como vocês podem ver aqui. Passes curtos. Ritmo extremamente alto. Enfrenta a defesa. Ser mais expressivo. Chuta de longe. Cruzamento. Em transição. Marcação pesada. Contra a pressão. Manter a formação. Distribuir rapidamente. O goleiro eu gosto de distribuir as bolas sempre para os laterais. Sempre jogando curto. Porque os chutão dificilmente dá certo. Não leva a nada. Sem a posse de bola. Desarme agressivo. Isso aqui na verdade eu vou tirar agora. Porque vai ser todo mundo expulso. É certeza. O time. A linha está alta. Mas bem compacto. Roubar a bola é extremamente urgente. Sem marcação apertada. E sem defesa em linha. Basicamente aqui eu tenho que esperar contratar o olheiro e o treinador adjunto. Para eu conseguir fazer alguma coisa. Aqui está o resumo das contratações do brasileiro. Richelli para o Atlético Goianiense. O Richelli é muito bom no FM. Pelo menos nos antigos. Eduardo Vargas para o Atlético. 10 milhões. E o Benjamim para o Palmeiras. O que eu estou achando estranho. É a portuguesa ter 150 mil reais disponível para salário. Mas não é possível. Livre para eu contratar. Vou dar uma olhada nas finanças. Ah, mas... Nossa. Meu Deus. O clube perde 20 milhões por ano. Não é possível. A dívida. 350 milhões. Está aqui no jogo. E pagar por mês. 670 mil. Eu não acho tanto. Eu não acho tanto. 670 mil. Ou é. Talvez seja. Aqui eu ordenei pelos salários. O Rafael Luz está um pouquinho fora da média do time. Como eu disse. O camisão é 10. É o melhor. Pode ver que o valor de mercado aqui dos outros jogadores é totalmente irrelevante. Porque o Rafael Luz tem. Os outros jogadores recebem 20 mil. 16. Aí aqui já 6 mil. É aquele negócio que eu falei. Não dá para contratar jogador. Praticamente não dá para contratar jogador não. Tem que contratar jovem que vai receber 6, 10 mil só por mês. E é isso. O Rafael Luz é o top. 70 mil. Nossa. Dá para contratar uns 7 jogadores com o salário dele. Mas é melhor ter ele do que ter 7 jogadores ruins. O jogo começa no dia 22 de dezembro. Então eu não preciso dar tanta atenção ao treino assim. Porque a pré-temporada vai ser feita para o ano que vem. No ano que vem. Treinar físico e tal. Aqui é meio que basicamente irrelevante. Os amistosos eu vou simular. Eu estou com a skin do Instant Result. Então eu mesmo jogo o amistoso no comando do time. Mas eu consigo simular a partida. Essa skin eu não tinha falado ainda que eu estou usando. Estou usando ela também. Instant Result é o nome. Olha. Para capitão. Eu tinha a certeza que eu ia colocar o Rafael Luz. Mas olha os atributos dele de liderança e trabalho em equipe. 4 e 8. Então obviamente não vai ser ele. Vou colocar o Diego Jussani mesmo. E o Carlos André. Na verdade eu vou colocar o Lucas Douglas. Eu não conheço tanto assim os jogadores. Para saber qual vai ser o melhor líder ou não. Então não tem muito que eu possa fazer. Escolher o melhor possível já agora. Já defini aqui os batedores de escanteio. Falta. E pênalti. E estamos aqui para a nossa primeira entrevista coletiva. Uma coisa legal do MundiUp. É as fontes da imprensa. O Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo. Rádio CBN. E aqui. A reputação local ou regional. Por exemplo. A rádio é uma regional. Não é tão grande. Rádio Globo. Jovem Pan. Rádio Bandeirantes. Diário da tarde. Jovem Pan. Da hora. Fica muito mais realista. Vamos lá. Iniciar. Bom dia, Brian. Quais foram os pensamentos iniciais quando aceitou o convite da portuguesa? Estou muito orgulhoso. Entusiasmado. Interessado em ver o que conseguimos fazer. Tenere-se o grande clube. Será um grande desafio. Tanto pessoal. Não. Vou colocar só que eu estou orgulhoso. Portuguesa é um clube enorme. Não poderia estar mais contente por estar aqui. Todos estão a tentar progredir no seu jogo. Para se tornarem melhores jogadores. E acho que este é um clube que compartilha desses valores. É. Vou colocar essa aqui. Sorrindo também. É bom você sempre ser positivo nessas entrevistas. Principalmente a primeira. Não dá para sair criticando. Ou falando sem nascer negativa. Não gosto da portuguesa. Teve alguma dúvida ao acertar o trabalho? Honestamente. Posso dizer que não existiu qualquer tipo de problema. Parece que estava destinado a acontecer. O que lhe apelou em particular neste cargo? Esta é a oportunidade certa para mim pessoalmente. Eu não vou falar de ambição. Porque eles não tem ambição. Está contente com o plantel que herdou? Não. Mas tenho bastante confiança nas habilidades coletivas deles. E estou ansioso para ver onde isso nos leva a curto prazo. Antes de mais. Já conheci os jogadores. Caso tenha feito quais suas primeiras impressões. Quanto ao ambiente que se vive na equipe. De pouco que já vi. Todos estão ansiosos por mostrarem aquilo que são capazes. Quão importantes são os torcedores. Aí os torcedores eu vou elogiar bastante. Quão difícil espero que seja o trabalho com os jogadores nos treinos. Mais treinos de trabalhar com mais inteligência. Colocar o primeiro. Qual papel vai o Diego Jussani ter agora? Não é o capitão, não é não? Vai desempenhar um papel importante. É uma mais-valia para esta equipe. Eu considero um jogador importante. Continuar com o capitão? No que me diz respeito, sim. Foi contratado numa altura que é quase certo que o Gerlei abandone o clube. Pode segurá-lo? Quer mantê-lo na equipe? Ah, como eu não sei. Colocar não quero discutir especulações agora. Enquanto alguns treinadores são conhecidos por serem muitos ativos e extrovertidos, outros são mais reservados com seu estilo de jogadores. Como classifico seu estilo? Quero que cada jogador saiba que pode conversar comigo sobre qualquer assunto. Não, sei não. Posso ocasionalmente envolver-me, mas no geral é preciso haver algum grau de confiança. E já um lugar comum dizer que diferentes treinadores preferem diferentes competições irá dar prioridade ao brasileiro? Claro, essa competição é o meu foco. Certo. na busca da observação lá por treinador adjunto. Porque é difícil achar um que vai querer vir. É mais fácil os que se candidatar à vaga. Bom, infelizmente, mesmo sem conhecimento, eu vou ter que escalar os jogadores para a próxima partida. O Emílio, eu sei que ele é o batedor de pênalti, mas eu nem sei as funções adequadas. Mas eu estou perdido aqui na portuguesa. Vou colocar qualquer time, é amistoso, eu não vou assistir a partida, eu vou só simular. Qual é o Toledo, eu sei que é titular. Vai ser esse time, por primeiro amistoso. Vou colocar aqui os jogadores no banco. Parece que o time não é tão completo assim, não sobra jogador, tipo, o banco é esse e pronto. O certo é ter alguns jogadores a mais, porque começa a ter lesão, aí você não consegue nem ir com o banco cheio para o jogo. Olha lá, essa é a skin do Instante Result. Termina esse tutorial. Você consegue simular o jogo, mas eu sendo o treinador do jogo, entendeu? Sem sair de férias, sem nada. Sempre ficando no jogo, treinando. Porque aí você ganha mais reputação como treinador, é um jogo a mais vitória ou derrota, entendeu? 4x0, 31 chutes, mas não é possível. Minha tática não é boa assim. Vamos assistir os gols desse jogo, para a gente no mínimo ter uma noção do que aconteceu. Rafael Luiz, bola na área. Fabrício. Esse Fabrício acho que é titular também. Vamos lá, segundo gol. Rafael Luiz de novo. Hermínio, atacante. Ele é baixinho, ele fez gol de cabeça. Vai aparecer o primeiro gol de novo. Segundo, terceiro. Roger Gaúcho. Eu já treinei esse cara também, eu acho que ele é bom. Nossa. Já saiu o goleiro do frango, é credo. E por fim... Lucas Douglas. Nossa. Que embananada. Que que é isso? Que coisa feia de jogo, viu? Nossa. Isso aqui é a Várzea, meus amigos. Isso aqui é a Várzea. Agora eu já vou começar a ir atrás dos jogadores também. Como eu faço? Eu chamo todos que têm interesse para período de experiência. É o único jeito de eu saber se eles são bons ou não. Mas eu preciso ter um adjunto para me dar uns relatórios. Porque aqui eu não tenho a profundidade do elenco. Quem é melhor onde, entendeu? Eu preciso do treinador adjunto. Ó, um dos que eu chamei já, Felipe Maia. A imprensa quer saber se eu tenho intenções de contratar. Penso que é uma boa hipótese. Temos que chegar a um acordo, mas pensamos que será bom para ele tê-lo e ver como evolui enquanto se passa por esse processo. É, uma semana só, não tem muito o que ver. Eu preciso urgente do treinador adjunto, senão eu não vou nem saber se esses caras são bons. Vou ter que ir cegamente vendo os atributos. E é isso. Uma coisa que eu vou fazer também, que eu estava esquecendo, que é essencial, é contratar pelo menos um preparador físico. Pelo menos um preparador físico, já que eu tenho zero de físico praticamente. Então eu vou ter meu treinador adjunto, que provavelmente não vai ser bom em físico também. E aí é essencial que eu tenha esse preparador físico, focado só no físico dos jogadores. Evita lesão. Só tem pontos positivos ter um preparador físico. Próximo jogo, Reservas dos Santos. Os três jogadores que estão em experiência estão aqui. O cara tem 21 anos. Tô louco. Isso aqui pode ser até ruim, que eu vou querer, ué. Eu vou colocar eles para jogar, na verdade, senão não vai nem aparecer os atributos. Ah, mas ele joga na posição do Rafael. Meio complicado. Lateral esquerdo. E meio campo. Vamos só simular aqui. Reservas dos Santos. Não é um desafio tão difícil assim, né? Porque os reservas não é nem os reservas que ficam no banco. É o time reserva. O time que não joga. Os reservas dos reservas. 4x0. Felipe Maia, Massari. Olha, o cara fez gol, cara. Lateral fez gol. Os atributos não apareciam ainda. E agora eu vou colocar os gols. Primeiro gol. Esse Hermínio tá jogando também. Nossa, que pancada do Felipe Maia. Que pancada. Segundo. Esse aqui já é o terceiro. Calma. Esse aqui é o segundo. Rafael Luiz já entrou. 45 minutos. Já deve ter entrado no segundo tempo. Saiu o cara que eu tava testando. Meu Deus. O cara fez um gol e virou um mortal ali. Que louco, velho. Mas olha o gol do cara. Vou até voltar isso aqui. Esse chute aqui, mas nem a primeira divisão da Espanha pegava. Nenhum goleiro pegava isso aqui, ué. Olha isso. Que isso, cara. Que isso. Por que esses caras tão fazendo experiência na portuguesa? Esse cara tinha que tá na Série A. O Rafael Luiz, como sempre. Principal jogador. Nossa, eu achei que era gol dele. Maiquinho. E o último gol. Giovani. Lucas Douglas. Nossa, que golaço. O goleiro até tentou, mas não deu. Então foi isso. Ninguém ainda apareceu na vaga de treinador e olheiro. Não sei mais o que eu faço. Tem mais jogadores interessados no clube. Vou chamar pra experiência. Experiência. Renan, Rinaldi. Rafael, Marques. Mais três jogadores pra passar uma semana aqui no clube. Aceitar. Aceitar. E aceitar. 37 anos. Esse aqui, se eu contratar, a diretoria vai me matar. Os cara falou pra não contratar acima de 30. Eu vou contratar um de 37. A coisa que eu vou fazer aqui é mudar esse período de transferência, de experiência, pra mais tempo. Porque uma semana é muito pouco. Ainda mais porque eu ainda não tenho nenhum auxiliar técnico. E aí eu já vou chamar mais esse jogador que apareceu interessado. Zagueiro, Rafael Tavares. Aceitar. Bom, aqui já vamos ter o próximo jogo. Eu vou colocar todos esses caras pra jogar. Bom, como eu tive que colocar três zagueiros, eu vou jogar sem atacante. Já que eu não posso tirar o Felipe Maia e colocar ele de atacante. Porque eu não posso tirar porque eu quero testar ele, né? Mas não tem problema. Esses jogos, assim, costumam ser fáceis. Vamos lá. Felipe Maia machucou. Já o jogador de 21 anos. Nossa, ele veio passar experiência já. Ah, mas também em 15 dias não dá nada. Vamos aos gols. Primeiro gol da portuguesa. Nossa, sozinha. Que isso. O cara encarnou o Messi. Do cantinho. É, mas começa o campeonato. Nunca mais vai fazer nada nem parecido. Isso aí já é certeza. Martinho. Rafael Martinho. Rafael Toledo. Nossa, que tabela. Nossa. Quebrou a zaga. Bom, eu queria terminar esse vídeo depois que eu contratar essa treinadora de jogo. Decidi se quais jogadores eu manteriam ou não. Mas como não aparece. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Para não ficar gigantesco. Muito obrigado para quem assistiu. Eu preciso muito que vocês comentem. Que vocês deem ideias. Deem dicas. Deem sugestões. E me ajudem na carreira. Porque para mim não compensa muito ficar gravando vídeo. É demorado. Eu me divirto mais. Talvez jogando sozinho. Entende? Então. O meu intuito em gravar vídeo. É ter uma interação no save com o público. Entendeu? Com mais gente. Para eu não jogar sozinho. Realmente sozinho. Entende? Então. Eu queria muito que vocês comentassem. Deixem dicas. E se inscreve no canal. Deixa o like. Para me incentivar a continuar essa carreira. Fazer novos vídeos. No ano passado. Eu tentei fazer uma carreira. Mas eu acabei largando ela. No quinto episódio. Porque não tinha essa colaboração. Entendeu? Dá bastante views. Mas não tinha. Ninguém. Dava as dicas. Conversava. Interagia com o save. Entende? E espero que seja diferente nesse ano aqui. Com a portuguesa. E então é isso. Até o próximo vídeo.